Mesmo quando eu danço os dias sem te ver Seu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é amor, pois se é um caso, se é um fita Só sei que um bom sinal a gente tem ninguém E eu só quero você, você nem vai pra bem Ninguém vai entender Por que nós dois temos tudo ao rei E a gente se encontra em sempre E a gente se encontra em sempre